Agora você vai entender sobre os estilos de layer. Antes eu vou fazer uma mudança aqui com esses logos. Eu vou duplicar alguns deles. Aqui o do After Effects e o do Photoshop. Para duplicar existem diversas maneiras. Por exemplo, vou duplicar este do After Effects. Mantenho o Ctrl pressionado, dou um clique nele para que selecione para mim o layer que está o logo do After Effects. Ou seleciono diretamente aqui. Selecionei o layer. Eu posso pressionar a tecla Ctrl e J. Ou ir aqui em Layer, New, Layer via Copy. É o atalho Ctrl e J. Ele duplica o layer. Outra maneira de duplicar o layer. Clica no layer. Mantém pressionado. Arrasta para cá para o ícone de criar um novo layer. Então você clica, arrasta e solta aqui dentro do ícone. Duplica o layer. Vou clicar e arrastar agora para a lixeira. Vou deletar. Para duplicar dois layers. Com links temporários. Por exemplo, o do After Effects e o do Driver. O link temporário nos dois. Se eu for duplicar agora pelo atalho, Ctrl e J, não é mais possível. Eu posso duplicar clicando e arrastando para o ícone aqui do Create a New Layer. Então podem ser dois, três, quatro, quantos quiserem. Você clica e arrasta para o ícone do Create a New Layer. Você duplica todos eles. E também, quando estão dois selecionados, ou três, ou quatro, você pode deletá-los todos ao mesmo tempo. Ou, já pressionando Delete. Ou, clicando e arrastando para a lixeira também. Então, está aqui. Agora, vou mostrar outra maneira de criar cópias. Selecione a ferramenta Novo Tool. Mantenha a tecla Alt pressionada. Você percebe que fica uma setinha preta e uma branca, uma sobreposta a outra. Indicando que vai ter duplicação. Vai ser duplicado esse objeto. Então, você clica e arrasta. Você já cria uma cópia. Para manter a proporção de alinhamento, pressione também a tecla Shift. Ele mantém o alinhamento. Você arrasta até o outro lado aqui. E, automaticamente, já faz um Snap aqui, com a mesma distância em relação ao que está aqui embaixo. É muito interessante mesmo. Este recurso ajuda muito em alinhar objetos. Sempre está ativo, já, como padrão. Vou duplicar também este do Photoshop. O Ctrl pressionado. Dou um clique aqui no logo do Photoshop. Alt pressionado. Clico em cima. Arrasto. Pressiono também o Shift. Mantenho pressionado. E arrasto para cá também. Mesma posição aqui. Então, tem estes objetos duplicados. Agora, eu vou criar um background diferente aqui, com um layer de ajuste e gradiente. Vou aplicar primeiro um layer de ajuste aqui. Vamos falar mais sobre os layers de ajuste. Clique aqui nesta bolinha branca e preta. Clique aqui. Selecione a opção Gradiente. Vai abrir esta caixa de configuração. Como padrão, estou mostrando a cor aqui que eu tenho, que é vermelho, no meu foreground. Para o transparente. No estilo linear, com um ângulo de 90 graus. Eu vou mudar o ângulo. Deixar o ângulo mais ou menos 135. Um pouquinho. Mais aqui. 119. Assim está legal. E vou clicar em cima aqui da caixinha. Não aqui no menu Dropdown. Aqui você escolhe o tipo de gradiente dos pré-definidos. Eu vou clicar aqui. Então abre o Gradiente Editor. Para que eu edite as etapas do meu gradiente. Existem aqui também os Presets Salves. Então, vou selecionar o primeiro aqui. Dou um clique aqui. Aqui eu já percebo. Está indo do vermelho para o transparente. Estes dois de cima correspondem à transparência. Por isso que aqui está transparente. Este aqui, eu clico aqui. O preto. Está com a opacidade em 100%. Eu clico neste aqui. A opacidade deste está em 0. Eu posso clicar aqui em aumentar para 100. Digitar o valor 100. Ou só passar o mouse aqui. Onde está escrito opacidade. Eu clico aqui. Arrasto. E controlo por aqui também. Quase todos os valores do Photoshop. É mais fácil você controlar assim. Então, eu vou deixar em 100% os dois. Agora está em duas etapas de gradiente. Só que ficou tudo vermelho. Porque está indo do vermelho da mesma cor para a mesma cor. Só que agora eu vou criar etapas neste gradiente. E vou modificar a cor destes aqui também. Este primeiro aqui. Eu vou clicar. E aqui abre o color. Eu dou um duplo clique aqui. Um clique só. Aliás, aqui na cor. Abre a cor para que eu edite. A primeira. Aqui que eu vou pegar. É a cor do Photoshop. Ok. Eu arrasto para fora. O conta gotas fica aqui. Eu só clico em cima da cor que eu quero. Captura aqui para mim já. A nova cor. Azul. Ficou ali. Esta primeira etapa. Eu vou criar outra etapa. É só passar a mãozinha aqui. Com o mouse. Selecionar mais ou menos a área. Aqui você define o valor. De porcentagem. De 0 a 100. Ela está em 25% da posição aqui. 25%. Vou configurar esta cor aqui. Com a cor do Illustrator. Fez uma outra etapa ali. Vou adicionar outro aqui. Clico aqui. Agora eu vou colocar com a cor do Dreamweaver. Olha só. E o último aqui. Clico. Seleciono a cor aqui do After Effects. Esta cor mais clara ali. Esta cor mais escura. Está melhor. Esta aqui. Mais escura. E clico em OK. E eu posso salvar o meu preset. Ficou legal. Este preset aqui. Eu configuro aqui. Coloco um nome. Coloco aqui como Creative Switch. Switch. Gradient. Colors. Então. As cores. Da harmonia aqui. Dos ícones. Do Creative Switch. Você pode colocar o nome que você quiser. Então você clica aqui. New. Então já salva aqui. O seu gradiente. Você pode editar o nome que você colocou. Clica com o botão direito em cima. Você pode. Criar o novo. Né. Que nem eu fiz aqui. Já com o gradiente que estiver selecionado aqui na hora. Deletar. Ou renomear. Aí você escreve aqui. Por exemplo. Retive Switch. Icons. De ícones. Colors. Colors. Clico em OK. Renomeou aqui. Fica salvo na minha lista aqui. Depois que eu fechar o Photoshop e abrir. Está salvo. Agora sim. Eu crio diversos gradientes aqui. Vai. Sempre eu estou usando. Já vou salvando vários presets. Aí para eu salvar todos esses presets. Todos juntos. Eu clico aqui no botão Save. Salvo em uma pasta as minhas configurações pessoais. É só salvar. E que depois se você formatar o computador. E tal. Você fez um backup. Você clica aqui no load. Aí pega o arquivo que você salvou. E carrega todos os seus gradientes. Então vou clicar aqui no OK. E aqui ó. Também nesta caixinha do Gradient Fill. Você controla aqui o gradiente. Eu gosto de preencher um layer com o gradiente desta forma. Com um layer de ajuste. Porque ele está aqui ó. Cliquei em OK. Finalizei. Ele está aqui. Sempre se eu quiser mudar o gradiente depois. Não preciso configurar tudo de novo. Eu só dou um duplo clique aqui ó. Abre as opções de novo. Abre aqui. Então eu tenho o controle total. Se eu quiser alterar o posicionamento aqui. Mais parte de cinza. Ó. Se quiser editar uma transparência. Vai colocar para cá. Editar ó. Tudo certinho. Tudo sob controle. Deletar. Eu clico e arrasto. Como eu criei outro aqui sem querer. Se quiser deletar. Clica e arrasta para cá. Ok. Eu vou entender um pouquinho também aqui. Dos gradientes. Deixa aqui nesta posição. Aqui ó. Clicando aqui eu defino também a posição. Do agente. Legal assim. Ok. Agora para entender aqui. As primeiras opções. Os estilos de leia. Vou selecionar aqui. O logo aqui do After Effects. No caso. Este aqui que está aqui no canto. Vou dar um duplo clique. Aqui você aplica os estilos ao layer. Como sombra. Sombra interna. Abrilho externo. Abrilho externo. Abrilho interno. Cores. Gradientes por cima. Bordas. Patterns. Que são texturas acima. Diversas opções. Diversas. Diversas. Aqui. Quando você abre. Dando um duplo clique aqui ó. Você não pode clicar no nome aqui. Se você clicar no nome. Você renomeia. Clica no cantinho aqui. Do layer. Duas vezes. Abre aqui a caixa. Layer Style. As primeiras opções aqui. De estilo do layer. Três opções. Já são visíveis aqui. Porque são importantes. Blending Mode. Modo de mesclagem. Entre camadas. A opacidade. E o Fill. Que são muito usados. A opacidade. Você diminui. Você controla a opacidade. A transparência. Do elemento. Que tem no layer. O conteúdo do layer. Fill. Você. Retira também a opacidade. Só que o Fill. Não tem opacidade. Sobre mudanças. Que foram feitas aqui. Por estilos. Por exemplo. Se eu aplicar uma sombra. A transparência. Vai ser só sobre o objeto. Mas ele mantém a sombra. Vou explicar. E exemplificar depois. Isso aqui. Aqui. Os modos de mesclagem. Das camadas. Aqui. Você. Percebe. Que são divididos aqui. Subdivididos aqui. Por categorias. Aqui. Responsáveis. Por escurecer. O modo que vai ser mostrado. Que vai mesclar. Vários layers. Com o de baixo. Em relação ao de baixo. Ou a cor que estiver embaixo. Né. O modo que ele vai interagir com as cores. Abaixo dele. No caso aqui. Do gradiente. Se for esse do After Effects. Aqui. Escurece. Aqui. Clareia. São opções para clarear. Aqui. Para mesclar. Diferença e exclusão. E controle de cor. Por exemplo. Aqui. A opção. Colocar o Darker. Olha só. Ele escurece. Em relação. As cores escuras. Que estavam. Como a cor era igual. Aqui. Ele fez um fade. O new. Todas aqui. No caso aqui. Multiplicam. Multiplicar. Então as cores ficaram mais intensas. Ele multiplicou as cores. Queimar a cor. Color Burn. Esquenta. A cor. Supersatura. A cor. Linear Burn. Parecido também. Só que com. Não. Não tem tanta potência. Como o outro. E o. Darker Color. Escurece. Mostra só. As cores escuras. Que tinham nele. Então o que tinha de escuro. Era o logo aqui. O A e o E. Que era o mais escuro. O resto. Que era claro. Que chegou aqui. Que está começando a escurecer. Aí mostrou essa parte. E o restante aqui não. Que era mais claro. Do que o nível. Aqui para clarear. Lighting. Mostra como a luz. As partes mais claras. Screen. E podem também. Mesclar aqui junto com a opacidade. O blend. O modo de mesclagem. E a opacidade. Overlay. Que é de mistura. Já misturou. A parte interna. Com as cores mais escuras. Soft light. Luz suave. Luz forte. Luz linear. São diversas interações. E fazem os efeitos. Mais diversos. Vamos usar bastante isso aqui. Vou deixar no modo normal. Opacidade em 100. Estas outras opções aqui. Eu vou mostrar. Em um vídeo. Que eu vou explicar. Outro efeito. Aí eu vou explicar. O modo avançado de blend. Aqui com os canais. Vai ser explicado isso aqui. Mais pra frente. Então aqui no primeiro. Opção aqui. De efeitos. Drop Shadow. Sombra. A sombra. Você já define. O posicionamento. Você arrasta o mouse. Aqui pra fora. Você clica. Arrasta. Você define. Onde você quer. O posicionamento da sombra. Manualmente. Ou por valores aqui. Ela está na distância. De 20 pixels. Deixar ela mais próxima. 15 pixels. Spread. Intensidade da sombra. Intensidade máxima. Mínima. Aqui o size. O tamanho. Que ela desfoca. O spread. Ela escurece mais. Essa escurece. Aqui o ângulo. Você vai colocar. Aí depende. A posição que você vai escolher. Já assim. 118 graus. Mesclagem também. Do modo que vai interagir. A sombra com o fundo. Por exemplo. Se eu colocar um lighting. Ela some. Que mostra só a luz. Como que eu vou mostrar. O que da luz. De uma sombra preta. Não tem luz nela. Então ela some. Que seria. Agora. Multiplicar. Ela multiplica as cores. Dissolve. Aqui. Você controla pela opacidade. Ela dissolve. Mostra a diferença. Aqui não tem nenhuma. Vou colocar no normal mesmo. Opacidade aqui da sombra. Em 70%. Aqui. Qualidade da sombra. Você pode colocar a opção aqui. Suave. Antes ele is. Tipo de contorno da sombra. Clica aqui. Existem vários tipos. Por exemplo. Contorno duplo. De sombra. Efeito legal. Esse aqui é o padrão. Curva. Olha os tipos que tem. Poder criar novos também. Poder criar novos também. Salvar presets. Vários tipos. E aqui também. Tem as setinhas. Poder colocar o large thumbnail. Para visualizar maior. O thumbnail. Como que é. O esquema. Clica aqui. Load. Como se você tiver mais. No seu computador. Que você criou. Carregar também. Que você baixa na internet. Tipo de contorno. Existem vários aí. Para baixar na internet. Bom. Inner shadow. Sombra interna. Vou desabilitar a drop shadow. Colocar a sombra interna. Mesma coisa. Só que a sombra é dentro do objeto. Mesmas opções de configuração. Contorno. Tamanho. Aqui no caso. É o show. Que é a força. Distância. Blend. E opacidade. E cor. Você pode configurar a cor que você quiser. Aqui no caso. O dark. Está escuro. Configurar a cor que você quiser. E ainda mover aqui também. A cor aqui também. A sombra. Desabilitar aqui. Inner shadow. Outer glow. Glow. Brilho. Brilho externo. Então você dá um brilho. É o mesmo parecidíssimo com a sombra. Só que você define a cor do brilho. O tipo. De blend mode. Que vai interagir com. O resto da imagem. Colocar aqui como multiply. Size. O tamanho. Tamanho. Spread. Força. Você pode colocar até com gradiente. Também aqui. Escolhi outro gradiente aqui. Um preset. Coloca um gradiente de brilho. Esse aqui. Outro tipo de gradiente. Mesmas opções também de curva lá. Que no caso. Define o tipo. Duplo também. O brilho. Inner glow. Mesma coisa. Só que o brilho. Interno. Mesmas opções. Simples demais. A gente vai utilizar isso aqui. As videoaulas. Que é de criação. Que a gente vai fazer mais pra frente. Bevel Emboss. Isso aqui é volume. Dá volume ao objeto. Então seleciona a opção Bevel Emboss. Desc. Tamanho. Aqui no caso. Tamanho. Profundidade. Ou altura. Porque aqui você escolhe. Down. Ou up. Dá volume através de sombras. Isso dá impressão. Que está tendo volume. Mas é um jogo de sombras. Que tem em cima do objeto. Size. Você determina. Suavidade. Softness. Vamos ver que suaviza aqui. Tem os tipos também. Smooth. Suave. Bem seco. Hard. É quadrado mesmo. Como um botão. Chisel Soft. Soft também. Smooth. Que é suave. Fica tudo suave. Tipo aqui também. Estilo Emboss. Fill Emboss. Parece que ele. Ficou grudado aqui. Afundou aqui. Com o contorno. Stroke Emboss. Esse aqui não mudou em nada. Porque aqui no caso. Você cria um stroke. Um contorno. Aí ele aplica o Bevel Emboss. O volume. Somente ao contorno. A uma linha. Por exemplo aqui. Eu vou criar a linha. Tem uma linha. Defina a largura aqui da linha. Inside. Deixa a quadrada. A linha. Aí. Este Bevel Emboss. Nesta opção. Stroke Emboss. Está fazendo o stroke. Somente na linha. Que eu coloquei aqui. No stroke. Também tem as opções aqui. Vou mudar aqui para o. Winner Bevel. Ou Other Bevel. Tirar aqui o stroke. Mostrar assim. Desta forma. Aqui é a sombra. Por exemplo. É o jogo de sombra. Que dá este volume. Aqui a sombra. Está batendo em preto. Eu posso configurar aqui. Eu não quero em preto. Eu quero em vermelho. Então dá o brilho. Em vermelho. Ao invés de branco. Por exemplo. Um azul. Um outro tom de azul. Olha lá. Então você modifica. Aqui. Opacidade. E até blend. Disto também. Olha só os efeitos legais. Que você faz. Facinho. Vai ser aqui que. Dá um pouco opacidade. Aqui. Contorno. Que. Você aplica aqui. Com ajuste. Para cima. Escurece. Tipo do contorno. Mesmo. Como se escurecesse. E ele fizesse. Tipo aquele double ring. Que eu mostrei. Que você pode salvar. Então você pode editar os tipos. Escurece. E clareia o tom. Então vai dando efeitos. A imagem. Para baixo. Escurece. Para cima. E clareia. Olha só os efeitos. Que ela fazia. Muito legal. Textura. Aplicar uma textura. Em cima. Existem aqui também. Os presets. Aplicar essa daqui. É que está aplicando. Só a linha aqui. Porque eu fiz. O contorno. Que ficou marcado. Só aqui. Satin. Também em cima do objeto inteiro. Uma mistura de cores. Feito de sombra. Também. Dentro do objeto. Que controla ângulo. Blend. A cor que vai aplicar. O satin. Por exemplo. Ali. Eu queria um azul. Puxado para cima. Está lá. Olha só. Como está ficando o logo. Que legal. Mas eu vou colocar um drop shadow. Agora vai ficar mais legal ainda. Color overlay. Isso aqui. Se você quiser mudar a cor. Do objeto. Acrescentar uma cor. Daí ele fica vermelho. E você escolhe a cor que você quiser. Você muda a cor. Que você quiser. Do objeto. Isso aqui. Eu vou tirar. Se não. Consome o meu logo. Gradiente overlay. Isso é legal. Se você quiser fazer o efeito de gradiente. Em cima do objeto. Então você calculou o ângulo aqui. Faz assim. Como assim. Tem o blend. Então se você multiplicar. Dá um efeito de sombra. Aqui mais claro. Aqui escuro. Ou você inverte aqui o ângulo. Claro aqui. Em cima aqui. Isso aqui. Já foi muito falado nas videoaulas. Da Bec.com. Sempre baixe as novas videoaulas do site. Você vai estar sempre atualizado aqui. Com diversas. Existem milhares de modos. De você interagir aqui. Fazer diferença. Diferentes estilos. E cada um tem uma técnica. Eu vou mostrar algumas. No decorrer deste curso. No site da Bec.com. Existem diversas vezes. Que eu já mexi com isso. Que eu já apliquei estilos. Sombras diferentes. Então várias mesmo. Infinitas as possibilidades. Vai mesmo da sua criatividade. Então tem aqui. A sombra. Eu arrumo aqui a sombra. A posição também. Posso colocar só mais um pouquinho ali em cima. Gradiente overlay. Multipli. Multiplicou a cor. Mostrou para mim o claro. Deixou escuro. Olha só o efeito que deu no logo. Que diferença né. Pattern overlay. Posso colocar como uma textura. Um pattern em cima. Reduzir a opacidade. Aqui não é interessante não né. Só se for o bubble aqui ó. Pode colocar uma mistura também. Como multiply. Overlay. Ou declarear. Com um. Color dot. Isso ó. Ficou legal. Ficou legal. E depois você vai aprender como salvar o seu estilo. E depois você vai aprender como salvar o seu estilo. Um. E depois. Essa graph. E então. Forá. Isso. E depois. Obrigado.